A gente precisa do alimento para a gente se manter vivo. É aquela coisa, tu vai, chega perto e lembra, não, só um pouquinho, tem que dar uma distância. Tem que adaptar, né? É o jeito. Se não pode se abraçar, nem sorrir direito, manda um olhar simpático para outra pessoa. Essa feira mostra muito a questão da importância da agricultura, do alimentar a comunidade, né? O agrícola não para em momento nenhum. Trate seu alimento com carinho, isso é fundamental. Estamos em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. A cidade que completou em 2020 seus 248 anos de fundação agora é uma capital diferente, mais vazia, menos intensa. Uma Porto Alegre que se reinventa para manter seus quase 1 milhão e meio de habitantes abastecidos. Nessa edição, vamos ver como as feiras da cidade estão atendendo a necessidade da população, as medidas de proteção e de segurança que garantem a continuidade do acesso à alimentação de uns e a geração de renda de outros. Na capital dos gaúchos, as medidas de isolamento social reduziram significativamente o número de pessoas circulando nas ruas da cidade. Mas muita gente ainda precisa sair de casa, seja para trabalhar ou para comprar remédios e alimentos. Por isso, os lugares mais movimentados são supermercados, bancos e também as feiras de hortifruti. Para continuarem funcionando, as feiras também tiveram que mudar. Acesso a alimentos de qualidade é prioridade para garantir a saúde das pessoas. Mas os produtores adaptaram a forma de fazer negócio. Aquele papo descontraído com o feirante agora se resume a um abano. Aquela provinha que deixava a ir da feira mais saborosa não pode mais. E até mesmo o velho pastel da feira agora tem de ser saboreado em casa. A pandemia do coronavírus chegou mudando a vida e a rotina de todo mundo. Aqui em Porto Alegre, as feiras de hortifruti foram mantidas para preservar a renda dos feirantes e também o alimento de quem está em casa. Entre essas medidas, o uso de máscara passou a ser imprescindível para todos os comerciantes. Consumidores também são orientados a utilizar o equipamento de proteção individual. Além disso, todas as bancas disponibilizam álcool gel para os consumidores. E até o uso do dinheiro está sendo dispensado. A ideia é que a gente possa diminuir a questão do dinheiro e fazer o pagamento através de cartão. Sempre vai ser melhor. Se não é possível, tem uma pessoa na banca que fica só com o cartão e a outra pessoa que vai ficar com os produtos. Então, para não ter essa interferência, um vai mexer com dinheiro e o outro vai mexer com produto. Para não acontecer essa contaminação. Maior distância, mais agilidade na hora de escolher os produtos. É a realidade também na feira modelo, que acontece atualmente em 35 pontos da cidade, em diferentes bairros e em dias alternados. Organizador e feirante, Jorge explica que entre os produtores também há solidariedade. Os que são do grupo de risco estão ficando em casa. Mas os produtos ainda chegam ao consumidor com a ajuda de outras bancas. Nos bairros onde tem menos espaço, o número de bancas também diminuiu. Para que todos tenham oportunidade de entender a sua produção, um rodízio foi estabelecido. Atitudes que deixam produtores e consumidores satisfeitos. Na Epator nós temos espaço físico. Então a gente conseguiu com que todos trabalhassem. Nas feiras que são de bairros menores, o que acontece? A gente está fazendo revezamento. Uns trabalham uma semana, outros trabalham na outra. Então assim nós produtores conseguimos o que? Escoar a nossa produção ainda. Então está bem tranquilo em termos. Mas estamos conseguindo escoar a produção. Daí entra a nossa parceria diferente. Nós vamos lá e absorvemos essa mercadoria desse produtor. Que é tipo assim ó, a alface que tem que tirar nessa semana. Tu não adianta tu deixar ela para a próxima. Que ela vai penduar, vai estragar, não vai ficar boa. Então a gente vai lá e absorve aquela produção e traz para cá também para quê? Para a gente poder não deixar ele mal. Já que ele não pode vir porque é no rodízio, né? Mas a gente está conseguindo fazer isso aí bem legal. Mesmo com todas as mudanças, as vendas caíram. Mas os produtores já organizaram novas formas de fazer os alimentos chegarem na casa de quem precisa. Nós, para nós aqui, caiu em torno de 35%. Mas não é que o pessoal deixou de comer. O pessoal não consegue vir até nós. Então o que a gente criou? Um drive-thru também. Tem um celular. A pessoa manda para o WhatsApp o pedido. Fica tudo separadinho e a gente entrega até o carro. Ou se não, pessoas de mais idade. Que a gente tem afinidade, tem conhecimento deles. Nós estamos entregando em casa. Então é bem legal. Faz o pedido de tudo que tem na feira. Tu vai lá e entrega na residência dela. Ela não precisa sair, se locomover e se expor. Entre as bancas, torneiras para que os consumidores higienizem as mãos. Essa cena é cada vez mais comum. Na feira modelo, o consumidor também tem acesso a luvas e máscaras descartáveis para garantir a segurança. Mas as mudanças não são só de quem vende. Quem compra também tem colaborado com a prevenção ao coronavírus. A gente percebe que o pessoal já vem com a lista pronta de casa. E é bem rapidinho. Ah, eu quero isso, isso, isso. Vou ali, pegou e está indo embora. Se preocupam com o distanciamento. Eles sabem esperar. O pessoal sabe esperar. Eu acho que é importante. Mas é inevitável. É inevitável que... Fiquem três, quatro pessoas. Tu vai perceber que em 30 segundos já não estão mais ali. Que as pessoas se tocam. Toma aquele choque. Porque a cabeça acho que não pensou tanto no momento. Mas está bem legal. Acho que o pessoal está tendo uma consciência bem legal. E o pessoal está dando muito mais valor ao quê? Ao ser humano. Antigamente a gente se preocupa. Chegava em casa se preocupando com o trabalho do outro dia. E com o outro dia não tinha tempo para os filhos ou para a própria esposa. Tu não conversava muito pouco. E hoje com tudo isso que está acontecendo tem esse lado bom. Esse lado humano. Que tu está conseguindo viver mais. São coisas que são passageiras. Vão ser momentâneas. Mas o carinho que se tem entre... E a amizade que foi construída entre cliente e feirante. Isso aí não apaga. Não vai ser o aperto de mão hoje que vai ser o entrave. Amanhã já vai estar tudo. Amanhã depois a gente não sabe. A gente não tem um norte ainda. Mas a gente sabe que logo ali na frente a gente já vai poder apertar a mão. E dar um abraço bem forte. Que a gente superou. E enquanto isso não acontece. Esse casal toma cuidados. Para não levar o vírus para casa. Enquanto garante o isolamento de uma pessoa idosa. Por ser no grupo de risco. A mãe da Aline não sai mais de casa. Além de se preparar para sair protegido. O casal está atento para a higienização. Na hora de voltar. E apela para a consciência de todos os consumidores. Cuidados essenciais para o combate à pandemia. A gente necessita da feira. Então uma preocupação que nós tivemos. Foi de ter uma feira para poder ir. Ainda bem que tenha feira. Agora só falta a responsabilidade dos frequentadores da feira. Porque para nós isso aqui é necessidade básica. Normalmente a gente coloca roupas que depois a gente coloca para lavar. Procuramos utilizar sempre máscara para evitar contato com o vírus. Todo o cuidado necessário. A primeira coisa é tirar as sacolas. E a gente coloca no tanque. Depois as frutas vão para a pia. A gente usa clorofina um pouquinho. Uma colher em água. Deixa de molho. O que eu não limpo. Eu descasco. E as cascas vão diretamente para o lixo. Depois lavo as mãos. E guardo tudo. Mariana ainda aprende a se relacionar com a feira modelo. Nova no bairro. Chegou a fazer compras antes das restrições de convívio social. E aprova as mudanças. Mas ainda fica apreensiva com a proximidade das pessoas. Ela vê diferença nos preços com relação aos supermercados. E por serem produtos mais frescos. Se cuida. Mas mantém a rotina de vir à feira. Os preços são mais baratos que no supermercado normal. E a gente consegue encontrar coisas mais frescas. E mais baratas. Eram mais próximas as bancas. Agora está um pouco mais afastada. Mas mesmo assim tem uma boa circulação de gente. Porque acho que todo mundo acaba procurando pelo preço também. E ela dá a dica que Jorge já percebeu no comportamento dos consumidores. Ir à feira em tempo de pandemia exige planejamento e organização antes de sair. E atenção ao retornar para casa. Eu vou anotando na verdade durante a semana o que eu quero. Daí chega na hora, acho que já está aberta a feira, vou lá. Só chegar em casa, né? Lavar bem as mãos e todo o processo, como em qualquer outro lugar. Na feira ecológica do Menino Deus encontramos a Cláudia, que é professora e está ajudando uma amiga do grupo de risco. Outro exemplo de solidariedade. Ela cuida da banca quartas e sábados para garantir a renda da Vera, que fica em casa enquanto seus salgados são vendidos na feira. Ela também adotou precauções para evitar a contaminação. Olha, a gente está de máscara, tem a luva, tem álcool gel. Sempre que a gente faz algum procedimento, enfim, sempre o álcool gel. Tem essa distância aqui que vocês não podem se aproximar tanto da banca e ficar em casa. Sair quando é extremamente necessário. E como a alimentação é um item prioritário, né? A gente precisa disso, então por isso acho super importante manter as feiras, tá? Mesmo com agricultores vindos do interior, a gente precisa desse alimento saudável para se manter com saúde e resistir ao vírus. Aqui ao redor a gente vê que tem algumas pessoas que respeitam essas distâncias. A distância de um metro, estão de máscaras, enfim, estão mantendo essa distância. Mas tem algumas pessoas um pouco mais afoitas ou desinformadas que não têm essa cautela. E isso é muito importante. A minha irmã, que é enfermeira de Guarulhos, onde o vírus chegou primeiro em Cumbica, ela diz assim, ó, ou a gente mata o vírus ou o vírus nos mata. Por isso a gente tem que ter todo esse cuidado. Quando chegar em casa, tem que tirar o sapato, tem que lavar a sua chave, de preferência também se usou a carteira, lavar a carteira, enfim, ter todo esse cuidado porque o vírus sai em toda parte. A gente tenta se ajudar, tentar, se não pode se abraçar, nem sorrir direito, manda um olhar simpático para outra pessoa. Porque eu acho que esse momento é muito importante também para a gente ficar em casa e rever o que é realmente necessário a gente comprar, o que é necessário consumir e o que é supérfluo. Eu acho que está o momento para pensar, para refletir, para ver os nossos valores, ver o que é importante e o que não é. Separar um pouco os olhos do frio. Para a gente estar sendo novo é um desafio, mas está dando certo. A gente está conseguindo oferecer para a população uma feira segura, tranquila de se vir. São várias medidas que foram tomadas, mas cada semana a gente vai melhorando, cada semana a gente vai pensando em melhorias e os clientes também nos trazem como que quer que seja, como que poderia ser melhor, traz a opinião deles. Então a gente vai nessa formulação para que a gente consiga oferecer um espaço arejado, seguro, oferecendo pias para lavagem de mãos, álcool gel em todas as bancas, distanciamento entre as bancas de 10 metros, distanciamento entre as pessoas de 2 metros. Então a gente tem monitores também para controlar toda essa circulação. A gente analisa semana a semana. Tem um grupo específico que trabalha em cima disso especificamente, das medidas, dos decretos, tudo que vai saindo a gente fica antenados. E essa é uma direção geral para todas as feiras. Então a gente toda semana é conversado sobre e é feito melhorias sempre a cada situação nova que acontece. Mesmo mantendo atividade, os produtores também amargam perdas. A situação climática desde o início do ano vem prejudicando as lavouras. As expectativas de mais chuvas a partir de março não se confirmaram. E com o isolamento social, as vendas diminuíram. Já viemos de uma seca, janeiro e fevereiro foi bastante difícil para todo mundo, para quem é da produção primária. Então logo em seguida chegou março, que era para melhorar. Já o movimento sazonal de janeiro e fevereiro já é baixo, mais a questão das secas. Então a expectativa de março chegasse, com o aumento das vendas, a maior circulação das pessoas e retorno à cidade. E aí então acontece, pega todo mundo de surpresa. Hoje as feiras estão bem reduzidas, o público está bem reduzido. E muitos não podem vir porque tem mais de 60 anos, ou então são grupo de risco, né? Então esses fatores influenciam bastante, né? E as feiras em geral, elas estão bastante reduzidas com o movimento do público, né? Que está muito pedindo um alimento, receber o alimento em casa. De casa também é possível pedir a entrega dos produtos da feira. Além do contato direto com os organizadores pelo celular, pelo menos dois sites já disponibilizam o sistema de feira online. Nesse aqui, o Mais Kitanda, é possível comprar kits de acordo com as necessidades de cada um. E também é possível selecionar assinaturas semanais ou quinzenais para receber, toda semana ou toda quinzena, os alimentos direto em casa. Nesse outro sistema online, o SOS Feiras, o consumidor seleciona frutas e verduras que deseja e recebe sem sair de casa. Mas antes de comprar, verifique a área de entrega dos serviços. Mas o Roberto faz questão de escolher as frutas e verduras que vai levar para casa. Chefe de cozinha, ele tem um carinho especial pelos alimentos. Como os restaurantes que dirige estão fechados na quarentena, as compras diminuíram, mas não a frequência. Toda semana, o ritual de passar de banca em banca continua. Além de concordar com isso, eu acho que elas são muito benéficas, porque afastaram mais aquele conglomerado de pessoas, aquele comportamento de manipulação diante dos alimentos. Eu acho que a gente precisa tratar dos alimentos com mais carinho, com mais cuidado. Não só na higienização, mas como no armazenamento. E nós sabemos que não existe nenhum cozinheiro no mundo que consiga fazer um bom prato sem uma boa matéria-prima. E aqui nós compramos uma excelente matéria-prima, com padrão de qualidade, com mais sabor, com melhores texturas e um resultado infinitamente melhor. Eu acho que isso também é uma questão pessoal de higiene e de atitude e comportamento pessoal das pessoas. Cada um tem que fazer a sua parte e o resultado será um resultado ainda melhor para todos nós e mais rapidamente sairmos dessa posição de ter que ficar em casa. Uma capital diferente, com modos diferentes de manter velhos hábitos. Novas formas de ter acesso a produtos essenciais e novas maneiras de perceber a cidade que nos cerca. O que já aprendemos nesse período em que tudo é diferente é a capacidade que nossa sociedade tem de se adaptar. E foi reinventando o nosso relacionamento com as pessoas e com os ambientes da cidade que conseguimos manter esses espaços funcionando. Importante para a saúde de todos e imprescindível para quem produz e alimenta quem vive na cidade. O que não muda nas feiras de Porto Alegre é o carinho entre as pessoas e a paixão pelo alimento. Como todo brasileiro hoje a gente está apreensivo e ao mesmo tempo estamos felizes que a gente está ajudando a população e estamos nos mantendo vivos também. Porque uma das maneiras de a gente continuar vivo diante dessa situação é se alimentar, se alimentar bem, não é? Para manter nosso sistema imunológico e a nossa saúde. Essa feira mostra muito a questão da importância da agricultura, do alimentar a comunidade, não é? O agrícola não para em momento nenhum e ele está produzindo e ele tem condições de produzir para suprir a população, não é? Então, quem pode venha a feira, né? Quem pode venha ou peça para alguém, né? A fazer as suas compras. Continue incentivando a produção local, continue incentivando a produção orgânica que precisa bastante nesse momento também. Música 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 Música